Sejam todos bem-vindos ao trabalho de conclusão de curso do curso de Educador Social e Política e Gerotologia. Meu nome é Elisabeth de Matos Silva, tendo como orientador o professor Joaquim Trajano. Tema, cuidador, como cuidar e se cuidar. Agradecimentos à instituição que proporcionou a realização desse curso como forma de qualificação, à minha família, Jéssica, que não deixou de desistir, minha filha, minha irmã, a Tati, ao qual foi a inspiração do tema, aos docentes que, mesmo no período de pandemia, transformaram o curso que era presencial em virtual, se dedicaram e não desistiram em nenhum momento em dar uma educação de qualidade para todos os alunos. E, de novo, especialmente a minha irmã Tati, que é a minha grande inspiração desse tema. Ela foi acometida de um AVC em um período de janeiro de 2021, no qual se encontra a camada e aos cuidados de um cuidador e de uma equipe médica em sua residência. O projeto de lei da Câmara, nº 11 de 2016, ele regulamenta a profissão de cuidador e ampara. Ele direciona esse papel do cuidador. E o cuidador de idosos, crianças e pessoas com deficiências e doenças raras. E onde esse profissional trabalha? Na escola, seja no ambiente de escola, seja no hospitalar, ou seja, numa instituição. O dia a dia de um cuidador. Qual é o principal papel de um cuidador? E esse cuidador tem que cuidar bem, tanto mental e físico, da pessoa que está sendo cuidada. Então, para ser realizada essa função, ela tem que estar de interação, interagida com a sociedade e com a equipe. Ela tem que ter esse vínculo. Esse papel é o principal do cuidador. Um dos motivos para se tornar um cuidador, no formal, é que ele precisa dessa qualificação, de um curso, para entrar no mercado de trabalho, ao qual ele vai ter uma profissão regulamentada. E no informal, muitas das vezes o pai, a mãe ou o filho, ele vai se tornar um cuidador pela necessidade de algum parente estar cometido de uma doença. Objetivos alcançados. A qualificação profissional. Eu pergunto importante a realização desse curso, por qual ele me deu mais, eu diria assim, um amparo melhor para realizar a profissão ou função de cuidador. Ele me qualificou para isso e fez com que um dos objetivos também alcançados foi a qualidade de vida, buscar e me enxergar, buscar uma caminhada, buscar o meu bem-estar, porque se eu estou bem, eu consigo cuidar do outro bem. E essa conscientização, essa interação da importância do trabalho que você está realizando dentro de uma residência, dentro de onde está a pessoa que está sendo cuidada, ela é importante de excelência, porque através dos seus cuidados, você vai poder passar, ter esse envolvimento no processo, tanto com a equipe que está ali, a equipe médica, ou a família. Você vai ser o interlocutor ali, como estão os cuidados daquele paciente que está acamado, dos seus cuidados que estão ali, que estão sendo de excelência, porque é importante você passar como ele está, qual é o estado dele. Essa integração entre o cuidador, entre a família, entre o processo de equipe que estão ali. Então, isso tudo é muito importante para se realizar esse trabalho, um trabalho de qualidade. Aqui é a minha irmã, Tati, nessa primeira foto. Na segunda foto, quando ela foi acometida do AVC, quando ela estava com vários equipamentos. Aqui já eu é realizando o trabalho como cuidadora, dentro da área hospitalar. E aqui, em um dos momentos, já ela é na sua residência, que ela é acamada, usa tráqueos, GTT, mas tendo os cuidados, como cuidadora, eu sei que tem que ter um trabalho, tem que ter uma dedicação. Você não pode se negligenciar, mas você pode amar e fazer um trabalho de qualidade com aquela pessoa que está sendo cuidada no seu dia a dia. Se for seu parente, você sente na pele mais ainda, porque você tem que cuidar da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, com duas vezes mais amor, eu diria. Então, isso é muito, muito importante dentro do objetivo de cuidador. Como uma mensagem, no final, eu coloco que o Mãe de Flores, enquanto quem as recebe, posso sentir o perfume delas. E, Saúl, beleza. Eu agradeço imensamente. Gratidão.